A pulseira é sua, se tirá-la pelos dentes da mão. Tire-a. Era da mão do Sérgio. Sérgio queria pra mim. Ele gosta muito dela. Ainda vai se lembrar de mim. Ainda vai se lembrar de mim. Perfeita! 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 Onde você está? Perfeita! O que aconteceu? Por que está nervosa? A pulseira, Renato! A pulseira! Que pulseira?! A que você me deu no ano passado, no nosso aniversário. Eu não encontrei em lugar nenhum. Eu tenho certeza de que... Foi roubar... Angélica Santibanes. Angélica Santibanes. Uma mulher má. Que só... Só faz mal a mim. Não sei por que razão... Ela me humilhou. Fez eu tirar a pulseira da lama com os dentes. Mas um dia... Um dia... Um dia farei... Que ela pegue alguma coisa... Assim como ela fez comigo. Um dia... Me vingarei de Angélica. Ela me humilhou. Me humilhou como ninguém tinha me humilhado. Angélica não é possível. O coração me disse que ouviu me chamando, senhora. O que houve? Procure em todos os lugares a minha pulseira. A que eu ganhei do Renato há um ano. Você sabe qual é, não sabe? Sim. Claro que eu sei, senhora. Então procure imediatamente. Pode deixar, Dona Angélica. Que absurdo. Aquela pulseira é finíssima. Deve custar muito dinheiro. Mas quem pode ter roubado? Eu não sei. Eu não tenho a menor ideia. Aconteceu alguma coisa? Mas... Faltou uma pulseira no meu porta-joias. Renato me deu de presente de casamento. Você não viu? Eu não, nem sei qual é. Ela foi roubada. Pode ter perdido. Não. Eu tenho certeza absoluta de que a roubaram. Eu já disse! Mas quem pode ter sido? Quem? Não. Porque que não pode ter sido? Eu vou passar depois. Vou passar.